Aaaaaaaaaaaah! Que coisa é sonho? Começou de novo. Tem um buraco ali, ó. Monta a pedra no buraco. É? É, a pedra em cima do fogo. Pistela. Tem que abrir a porta lá, ó. Aí, e... E a porta embaixo. Então, abre essa porta ali, ó. É. E puxa a escada bem no campo, ó. Agora ele vai subir. Agora ele vai chegar na eleição. Você vai subir mesmo. Você vai subir o seu. E dali, ele subiu. Eu tenho um quadro, eu médico. O que é que está? E aí, o que vai subir? Vou subir. Vou subir. Ok, eu peço. Ok, eu peço. Ok, eu peço. Eu não consegui. Ah, a bonança, a bonança Dois forbeiros, eu vi dois, dois forbeiros Um, seis, quatro, cinco, seis Ah, não foi Um, dois forbeiros Um, dois forbeiros Um, dois forbeiros Um, dois forbeiros Um, dois forbeiros